E aí o campeonato alemão a Bundesliga o campeonato alemão que retornou aí nas atividades está de volta aí a rodada de número 27 e o jogo o jogo do líder aquele jogo que todo mundo achava que o Bahia ia se dar bem né o bairro de Munique né jogou contra o Eintracht Frankfurt e deu uma chinelada de cinco a dois né a embalado por som de uma torcida que estava lá mas calma torcida fake ok o bairro goleou Frankfurt mantém sua vantagem mantém a sua liderança está na ponta da tabela com 61 pontos está quatro pontos a frente do Borussia Dortmund que está em segundo lugar ou seja não está assim tão fácil né mas quatro pontos né no campeonato alemão já uma boa diferença né o time de Munique joga pela primeira vez em casa após a retomada do campeonato alemão após essa pandemia né aquele protocolo de segurança sem torcida no estágio né tá aí e retornou jogando a sua casa e e teve até barulho de torcedores mas através de alto-falantes né ali né um negócio meio esquisito camarada olha para torcida não tem ninguém né é parece até o carro do ovos aí passando se escuta aquele barulho ah o carro do ovos ah o carro do ovos aquela chatura de manhã cedo bom vitória 5 a dois antes aí do clássico com o Borussia Dortmund esse jogo vai ser um jogão né bem o bairro de e teve quase que um dia atípico aliás um dia típico dos tempos pré-pandemia quer dizer antes da pandemia porque ganhou continua líder goleou levando o ovos que marca gol então tá tudo era pré pandemia está na era na pandemia e com certeza vai continuar nesse ritmo na era pós pandemia ok porque ainda estamos na época da pandemia bom teve festa da torcida né mas só o barulho primeiro como eu falei foi fake aí né bom é o time bávaro venceu aí trás por 5 a 2 neste sábado triunfo mantém a equipe aí uma boa vantagem na liderança aí que o seu segundo colocado seu vice que está olhando ele né o o bairro que está olhando pelo retrovisor e está vendo o Borussia dólar né próxima rodada o clássico primeiro colocado bairro que contra o segundo colocado Borussia Borussia Dortmund né bom o bairro chega aos 61 pontos com essa singela goleada de 5 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt né segue na liderança do campeonato é e mantém quatro pontos de vantagem sobre seu principal rival Borussia Dortmund que é o segundo colocado agora na terça-feira é se enfrentam né em Dortmund mas sem Dortmund né no clássico que pode discutir é decidir o que a disputa pelo título do torneio o Frankfurt tá lá paradão com 28 pontos na 13ª posição e pode ver quem está lá embaixo subir e se aproximar dele né bom como eu falei o bar de Munique fez seu primeiro jogo na sua casa né após o regresso do da bom desliga e adotou uma tática para tentar digamos assim superar a ausência de torcida dentro do estágio já que não pode né devido a pandemia do coronavírus com liberação ok não foi feito aleatoriamente teve que conversar dizer o que ia fazer e teve a liberação da bom desliga o clube colocou o som da torcida nos altos-falantes é interessante né fica aquela o barulho da torcida mas você olhava não tinha nada né não sei se realmente é a mesma sensação para quem está no campo ou não né mas criou o clima diferenciado né o som da da torcida aí durante o jogo né é um pouco até parecido que era antes né som de torcida torcida né gritando o gol de Lewandowski vai de Munique ganhando continuando líder goleando só mudou aqui agora foi sem torcida só com barulho da torcida bem o baía dominou a partida né teve 64% de posse de bola aí né então mostrou superiores a superioridade aí contra o seu rival aí né teve 17 finalizações contra sete do Frankfurt esteve ameaçado apenas em parte do jogo ele vencia por três a zero ainda no começo da segunda etapa o Goretzka de cabeça após o cruzamento de Miller abriu placar né é o próprio primeiro camisa 25 fez o segundo na finalização depois de passe de Davis e depois Lewandowski ampliou com 45 segundos do início do segundo tempo você já estava 3 a 0 no começo da segunda etapa ok então tava no placar praticamente definido né começou segundo tempo leva fez lá marcou um gol 3 a 0 no placar já estava praticamente o quê com os três pontos garantido né mas aí o Frankfurt o Eintrein Frankfurt reagiu né dois gols do zagueiro artilheiro hinterrigger sei lá se é assim que pronuncia o nome dele ok bem e duas cobranças de escanteio é que foi separadas por apenas três minutos de jogo ok aos seis minutos e aos nove minutos né tudo isso o que no segundo tempo ok já estava 3 a 0 para o bairro de munique beleza ok primeiro ele aproveitou um rebote dentro da área e depois ele cabeceou bem e venceu o goleirão nóia aí né mas o time de lá né o bairro se impôs né se impôs e voltou a marcar com deles aí fez o que a aqui ele marcou dois gols ok então tá 3 a 2 né tá tá difícil né 3 a 2 3 a 2 mas aí o bairro foi lá e puf e quem fez bem como eu falei marcou com deles e depois aí fez o quê 4 a 2 ok 4 a 2 aí depois ritterieger o que marcou os dois gols a favor do Frankfurt marcou o outro gol a contra aí essa contra a própria meta né é o zagueiro artilheiro marcou três gols numa partida dois a favor e um contra né após uma bobeada e jogada de Guinabre aí depois fechou os 5 a 2 aí né bem novamente um show do Lewandowski tudo bem ele fez um gol só não fez vários gols né Miller também né o medo uma assistência e deixou o seu gol chegou 17 passos para gols na temporada maior marca de um jogador nas cinco maiores ligas aí da Europa né marcou seu décimo primeiro gol na temporada 2019 2020 e o leva o Lewandowski agora tem 27 gols em 25 jogos no campeonato alemão são 41 em toda temporada quer dizer ele tá no alemão ele faz mais gols do que partida então é uma máquina de fazer cor né e outro destaque foi o zagueirão artilheiro aí do Frankfurt né é mas marcou um gol contra né mas tudo bem só de raiva ele falou eu marquei um contra agora vou fazer dois a favor só que ele fez primeiro dois contra dois gols a favor para ele né aí depois aquele marcou um contra né bem marcou três gols como eu falei né o camisa 13 do Eintracht Frankfurt chegou agora os oito gols a favor é lógico né oito gols a favor esquece o gol contra que ele fez né na Bundesliga e ele é o artilheiro do time dele do Eintracht Frankfurt aí na competição a fase também não tá boa nem para o time nem para os artilheiros nem para os jogadores de frente da equipe do Frankfurt né o Eintracht Frankfurt que tá aqui na tabelinha vão caçar ele tem 13º lugar como eu falei aí no vídeo 28 pontos né é mais um pouquinho tem cinco pontos de distância só para quem está na primeira no primeiro lugar da zona do rebaixamento né então ele tem que tomar cuidado aí montar aí né eu acho que era de se esperar que o bairro voltasse né aí logo no segundo jogo após o retorno né mas que ele impusesse o seu ritmo né impusesse o seu jogo levando a ofice fazendo gol dominando o adversário goleando mantendo a ponta da tabela mantendo uma boa diferença de pontos para o segundo colocado que o Borussia Dortmund vão se pegar na próxima rodada agora o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund se o Bayern ganhar ou até se empatar a vantagem vai ser do Bayern mas é lógico o Bayern tem condição de ganhar o jogo Borussia também tem condição de jogar de ganhar o jogo né e a casa o jogo vai ser na casa do Borussia Dortmund ok vamos ver o que vai acontecendo nessa próxima rodada que vai ter esse jogaço aí em primeiro lugar contra o segundo colocado no campeonato alemão Bundesliga temporada 2019-2020 ok a notícia aparece aqui eu mando de volta para vocês aí valeu galera